Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô na Cacutino, que é uma marca que eu sempre bati o olho e gostei, e nunca tinha filmado. E eu tô amando, porque ela tem tanto do 38 ao 42, e do 44 ao 50. E tem coisas que são all size. Por exemplo, olha só que amor, esse conjunto aqui no linho, ele tem no all size, tanto no tamanho 38 a 42, como do 44 ao 50. Olha esse vestido de lese, gente. Lese no plus, maravilhoso. E é uma moda que tem moda no plus e na modinha. E eu achei algumas coisas muito crazy. Por exemplo, olha essa camisa com malharia, com essa cara de moletom, essa camisaria. Gente, que coisa chiquérrima, com duas cores maravilhosas. Outra coisa que eu amei, isso aqui é modinha, tá? Olha só, que lindo, gente. É tipo um princesszinho, galera. E esse aqui com coletinho, que coisa linda. Chiquérrimo, na malha, com duas cores. Ah, vocês querem lima? Tem um monte de lima pra vocês. Inclusive no all size. Olha aqui, ó. Aí você tem tanto lima como verde, que são duas cores. Gente, isso aqui é muito chique. Olha só, no tricolinho. Olha que amor esse conjunto do tricolinho, gente. É de chorar de emoção. Posso mostrar seu look, amiga? Pode, meu amor. Olha que look maravilhoso esse, ó. Com esses bolsões, com botão dourado. Realmente uma marca que veste muito bem. E eu tô encantada, obrigada. E aqui eu vou... Ai, gente, você... Não, não é possível que isso tenha aqui. Olha isso, gente. Ah, não tem aqui mostrado. Olha que amor, gente. Tô passada com essa marca. Por que que eu não quero vir aqui, gente? A pessoa é louca de não passar aqui. E aí tem uma coisa que vocês vivem procurando e nunca acham, ó. Bandagem, né? O pessoal procura. Eles têm bandagem. Tanto no curto, como em body, ó. Então, se você procura bandagem, que tem pessoal que precisa comprar e não tem. E aqui, ó. Escolhi algumas coisas dual size pra vocês, ó. No tamanho 38, 42, tá? Com uma manga longa. E no tamanho plus, 34. E aí, galera, olhando também, você tem... Olha esse vestido, por exemplo. Que amor. Ele é um greco. Uma delícia. E, ó. Você tem ele no plus e no tamanho do 31, do 38 ao 42. E aí você tem leve com essa carinha de polo. Fica super em alta que a gente adora. Aí nós temos aqui, ó. Vários croquedos também. E assim, é muito encantado a camada. Porque ela tem uma variedade de produtos. Olha só essa camisaria aqui, ó. Com top. Que coisa linda. A variedade de produtos. Ela é muito legal. Olha que amor, ó. Você tem no xadrez e tem no listradinho também. Short saia, camisa, vestido. E aqui, gente, esse tem saia. Maravilhoso. Olha isso aqui, gente. Que chiquérrimo. Esse plus size, eu estou amando. Então, se você quer uma marca que tem uma moda super legal, ó. Tem até t-shirt. Uma moda super legal. Que tem tanto dos tamanhos do 38 ao 42. E você tem do 44 ao 50. E você tem a all size também. Que é toda grade. Então, bora comprar caputino a ver. T-shirt. Maravilhoso. Boa noite.